Amo uma leve das passões que vem dentro O bem chegou pra brincar no meu guitarra Olá minha gente, estamos aqui em São José News Nesse festival maravilhoso que está acontecendo desde as 8 da manhã Energia pra Ler Um festival literário super incrível com várias atrações Tivemos hoje mais cedo uma super atração Não internacional, mas da cidade, mas arrasou cantando Não vou falar quem é, mas vocês sabem Eu não gosto de fazer propaganda dela Mas então, e daqui a pouquinho a gente vai estar curtindo o show de Gabi Marcos Vamos falar com eles dois Também tem o Fernando, que é o percussionista da banda E saí várias vezes, pra não errar, percussionista A gente vai falar com ela aqui rapidinho Então, boa tarde pra Gabi Marcos e o Fernando Gabi, boa tarde Muito boa tarde, Alessandra Um prazer estar aqui falando com vocês hoje Em nome do nosso trio Hoje a gente está em trio, mas temos várias formações aí Mas é um prazer, muito boa tarde Depende do momento, né? Tem momento que são dois Não são vocês dois Não é o momento que vai ser os três Não é o momento que vai ser uma banda completa Enfim, depende do momento Aqui é só pedir vocês três, ok? Igual eu também Hoje só vim eu e meu irmão Mas tudo bem Deixa eu falar com o Marcos aqui rapidinho Boa tarde, Marcos Boa tarde, Alessandra Tudo bem? Então, Gabi falou que não queria falar Que o cabeça do trio aqui é você Que tem que falar Então fala pra gente Antes de eu falar com o Fernando Qual a sua expectativa de hoje estar aqui De fazer o que vocês sabem fazer tão bem? É, expectativa boa Pra gente é bom, né? Que a gente já queria se apresentar aqui Tem um tempo Mas então o que acontece? Como você falou, né? Vocês queriam cantar aqui há muito tempo Nós, né? Queríamos cantar aqui há muito tempo É, ela tá muito pra fora E, tipo assim É uma oportunidade De que as pessoas possam conhecer Claro que vocês já cantam em barzinho Todo mundo sabe Vocês fazem shows aqui Mas um momento como esse aqui É ótimo, maravilhoso Principalmente num festival como esse Então, ele toca violão, gente Ele canta também, né? Não, eu sou o Marrone da dupla Ah não, fala do Marrone não Porque eu sou fã do Marrone Ele fala do Marrone não Marrone canta bem Então, se você cantar igual Marrone Não, se chegar na metade dele Eu tô feito É Porque ele tá uma segunda voz boa Mas enfim Depois a gente volta aqui pra falar contigo Eu vou falar com o Fernando agora Porque falaram que o Fernando fala muito Então, eu deixei ele por último Fernando Fala pra mim aí Como é que tá cantando Que esse povo aí tocando Porque o Fernando ele toca violão Ele toca bateria Ele toca não sei mais o que Ele é um poliglota do... Do... Como é que é? Dos instrumentos Realmente, boa tarde Alessandra Boa tarde a todos aí São José News É um prazer estar falando com vocês aqui E é isso aí Hoje eu tenho tocado aí com o Gabi Marcos, né? Já tem um tempinho A gente tem uma amizade há bastante tempo já Mas a gente começou a tocar E assim, é muito bacana Essa questão deles É uma dupla que eu admiro bastante Eles têm um trabalho muito bacana Ensaiam bastante Então eles fazem um trabalho excepcional E pra mim é um prazer estar tocando com eles aí O que o Fernando falou Gente, ele já deu uma enfatizada Gosto de tocar Porque eles ensaiam bastante Fica aí uma dica Pra todas as pessoas que não ensaiam Falo nada Falo nada Só observo Mas então O Fernando a gente conhece também há muito tempo, né? O Fernando é de boa toda a vida Eu trabalhei com ele aqui No Mais Educação Ele toca Ele canta também Não tão bem quanto a nossa apresentação que teve Hoje cedo Mas canta também Brincadeira Mas Marcos Vamos voltar aqui e falar contigo aqui Só fala pra gente Como é que foi esse negócio aí Como é que Como começou De onde surgiu Por que que vocês quiseram fazer isso aí? Então Já tinha um tempo já, né? Queria trabalhar com a música Aí Conheci a Gabi Gente, se apaixonou Começou a namorar Casou A Gabi não queria, né? Peraí, não queria o que? Casar Namorar Eu que não queria Ela Ela cantava na igreja Aí depois a gente Ela Começou, né? O repertório Ver também a galera que Trabalhava com a música Se interessou Gostou E a gente tá aí Tentando proporcionar o melhor A gente apresenta E é isso Na realidade O Marco não faz parte do bando Mas Gabi fazia parte do bando Do Mais Educação Junto com o Fernando A gente cantou muito A gente participou De muitas coisas junto Então, assim Graças a Deus A gente quase não se vê muito Mas, claro que Continua a mesma coisa Quando a gente se vê A mesma coisa e tal Já fui na casa dela Já comi horrores Na casa dela Porque eu sou dessas Quando chego lá Gente, vocês é tão Olha, a gente é tão bem tratada Na casa deles Que vocês não tem noção Já foi lá, né? Já fui A gente não conta? Semanalmente eu vou lá E eu não passo fome, não O negócio é bom mesmo Não, na minha casa Eu não sou de cozinhar, não Então, não Vamos lá em casa, não Eu quero na casa de vocês Que vocês cozinham pra caramba Não, ela, né? Eu não sei Mas, então Mas a gente quer falar pra vocês Esse momento descontraído Pra dar os parabéns Que vocês continuem Essa carreira maravilhosa Que vocês mostrem Que realmente vieram fazer Aquilo que vocês gostam A gente vê em cada Cada Apresentação de vocês, né? Por esse Brasil afora Ainda não, mas vai Tá? Tô profetizando aqui E, enfim Que Deus possa abençoar Ainda mais Você cantando Vocês tocando E que tudo que vocês Têm no coração de vocês Possa acontecer, sabe? Todo desejo do coração de vocês Com certeza vai dar certo Por quê? Porque vocês têm Garra, força E determinação E isso a gente vê Muito de vocês Muito Então isso é muito importante Independente de qualquer coisa Nós acreditamos em vocês Né? E que vocês possam conhecer Ainda mais o trabalho deles Quem não conhece Eu daqui pra frente Agora Como uma senhora repórter Do São José News A gente vai estar Acompanhando eles também Algumas outras coisas É que a gente tá fazendo Tá trabalhando, né? Fazendo todos os projetos Pra depois a gente Enfim Mas o que eu desejo São José News também Desejo a vocês Sucesso Fernando, Marcos e Gabi E companhia Que vocês tenham Um ótimo show hoje E que vocês possam mostrar O que vocês sabem Fazer que é o melhor Na música Enfim É isso Não aceito o nosso fim Tá desesperado Falando em mim Tá me pegando por aí O nome na sua boca Andando assim E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá te movendo por dentro Tá te movendo por dentro Tá espalhando por aí Eu me esfriei E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Vai te dar uma leve Das paixões que vem dentro O bem chegou Pra brincar No meu quintal No meu cavalo No meu cavalo No meu peito No meu cabelo No meu vento E o sol parado Nas caixas No paz no aral Na bruma leve Das paixões que vem dentro O bem chegando Pra brincar No meu quintal No meu cavalo No meu peito No meu cabelo No meu vento No meu cavalo No meu cavalo No meu braço No meu cavalo A voz do anjo sussurra o meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tchau